Mãe Que não pode mentar Cante palavra mais doce Que não pode falar Que até nada me sube De apagar um amor Um amor profundo Esse amor do pai Oi mãe, oi mãe Oi gente, oi que não sabe Oi mãe, oi mãe O povo, oi que não dou Cante ouro na mão Nem tudo ouro de si Porto tudo seu valor De apagar um amor Esse amor sem fim Esse amor do beijo Um amor sem pressa Esse amor do mar Oi mãe, oi mãe Oi gente, oi que não sabe Oi mãe, oi mãe O povo, oi que não dou E vai, oi que não sabe O oh, oi que não sabe Oi mãe, oi mãe, oi mãe, oi nha sítap, não sai, oi mãe, oi mãe, a pavak não dor, oi mãe, oi mãe, oi nha sítap, não sai, oi mãe, oi mãe, a pavak não dor, oi mãe, oi mãe, oi mãe, oi mãe, oi mãe, oi mãe, a sítap, não sai.